Em particular para a previsão de tempo, o Pedro descreveu ontem alguns modelos bastante complexos, tem modelos com muitas variáveis, e nesse tipo de modelo às vezes fica um pouco mais difícil de fazer alguma análise teórica. Então o que geralmente se faz é deduzir modelos mais simples, ele até mencionou ontem o modelo quase geostrófico, que é um deles, que são modelos que são mais adequados para algum tipo de análise teórica. Tem menos variáveis e assim por diante. Então hoje o objetivo da aula é deduzir uma equação de movimento para um fluido em rotação. Então fluido geofísico é um nome dado para um fluido em rotação, quer dizer, é um abuso de linguagem, porque, por exemplo, um escoamento de um fluido em um outro planeta, talvez, por exemplo, Júpiter, que também pode ser chamado de fluido geofísico porque está sob a ação da força de Coriolis devido à rotação do planeta. Então, o objetivo da aula de hoje é derivar uma equação de movimento para um fluido. quer dizer, uma espécie de lei de Newton, quer dizer, uma lei de Newton para um movimento de fluido. Quer dizer, algo do tipo dt igual a uma força. Então, a gente vai considerar o fluido, como a gente vai considerar um fluido em uma região do R3 aqui. E a gente vai considerar que o fluido ocupa uma região, a gente vai tomar uma região ômega zero em R3. Então, suponhamos que para o tempo t igual a zero, que a gente vai considerar que o fluido ocupa uma região ômega zero em R3. E a gente vai considerar que a evolução temporal das partículas do fluido é dada através de uma família de aplicações. Então, vamos supor que o fluido evolui no tempo por uma família de aplicações suaves. Suaves aqui a gente vai tomar como, quer dizer, diferenciável tanto quanto a gente precise, né? Com todas as derivadas contínuas. E, quer dizer, de fato, todas as funções que a gente vai considerar aqui vão ter essa propriedade. Então, essa família aqui é Φt, né? De R3 em R3, satisfazendo as seguintes propriedades, né? Φt, satisfazendo as seguintes propriedades, né? Φt de zero é a aplicação de identidade. 2, que Φt de Φs igual a Φt mais S para todo T e S reais e para todo T para todo T Φt é inversível. E, quer dizer, a inversa é dada por Φt menos 1 igual a Φt menos T. Então, de fato, quer dizer, com essas propriedades aqui, essa família de aplicações aqui, Φ, forma um grupo de transformações, né? Então, quer dizer, se a gente considera aqui essa região do fluido aqui Ω0, né? No tempo T, quer dizer, essa região vai ser dada pela imagem da Ω0 pela aplicação, né? Então, a gente vai considerar no tempo T aqui o Ωt como a imagem do Ω0 pela Φt, né? Agora, a gente precisa definir as diferentes formas de como descrever o movimento do fluido, né? Então, descrições. Então, a primeira descrição é chamada Lagrangiana. Ela consiste em, dada uma posição inicial para as partículas do fluido, né? Encontrar a evolução temporal da posição de cada uma das partículas, né? Então, dada a posição inicial das partículas, Encontrar a evolução temporal. Quer dizer, aqui um x de t, né? Da posição De cada partícula. Tem uma segunda descrição que chama Weyleriana. Que consiste simplesmente você fornecer a cada tempo o campo de velocidades do fluido, né? E, quer dizer, então, a cada tempo... E, quer dizer, então, a cada tempo... V de x de x de t, quer dizer, em R3, né? Então, é o campo de velocidades, né? Então, quer dizer, nessa aqui, você descreve a evolução de cada partícula, Aqui você simplesmente fornece, quer dizer, dado uma posição e dado um tempo, Você fornece a velocidade da partícula que passa naquela posição, naquele instante, né? Então, quer dizer, as derivadas... Quer dizer, em cada descrição... Então, na Weyleriana... Vão ser... Vão ser... Quer dizer... Dada... Uma função... F... De x... T... De... R3... Cartesiano R... Em R... Suave... As derivadas... Weylerianas... São... Quer dizer, simplesmente, del f... Del t... Del t... Né? E... Del f... Del x i... Del x i... I... Igual a... Um... Dois... Três... Agora... Na descrição... Lagrangiana... Na... Descrição... Lagrangiana... A gente tem que... É... F... Vai ser... F de... X... De... A... T... E T... Onde... A... É a posição inicial, né? Da partícula... Igual a... X... De zero... Então, as derivadas... Então... Quer dizer, a derivada temporal... É... Dada... Por... Quer dizer, o... Del... F... Del... T... Lagrangiana... Usando a regra da cadeia aqui... A gente vai tomar a derivada... Primeiro... Temporal... Mantendo o x fixo... Igual a... Del... F... Del... T... Eu vou denotar como derivada... Liriana... Mais... Aí eu derivo cada... Faz a regra da cadeia aqui em cada componente, né? Del... X... É... Somatória, né? De... I... Igual a 1... A 3... De... Del... X... I... Del... T... Del... F... Del... X... I... T... Então... É isso... Essa... Essa... Quer dizer... Em termos vetoriais, a gente pode escrever isso como... É... Del... F... Del... T... Quer dizer, lembrando que... Aqui eu vou omitir esses índices aqui... E agora eu vou entender isso aqui... Simplesmente como a derivada de F... Mantendo o X fixo... Mais... Em termos vetoriais agora... V... Escalar... Grade... De F... Onde... A gente toma isso aqui como... VI, né? Então... V... Igual a... V1... V2... V3... Agora... Quer dizer... A gente... Pra... Derivar a lei de Newton... A gente vai ter que... É... Tomar derivadas... De... Do tipo... D... D... DT... Lembra do... Momento aqui, né? Onde... Momento é... Integral... Sobre o... Sobre o... Domínio móvel aqui... Ômega de T... De... Uma densidade... Rho... Vezes um campo de velocidades aqui... Dx... O... O problema é que esse... O... Digamos... Os limites de integração aqui, né? O domínio é móvel, né? E a gente precisa passar a derivada pra dentro da integral de... De alguma forma, né? Então pra isso a gente precisa de um... Um teorema... Que é o chamado... Teorema do transporte de Reynolds... Então... Teorema... Então... Seja... F... Uma função... Suave... Quer dizer... De... F... De R3... Cartesiano R3... Não... Cartesiano R... É? É... Então... Derivada temporal... Da integral... Sobre o... Volume... Móvel aqui, né? O... Região móvel do fluido... É... De F... Dx... É igual a... Integral... Ômega de T... De... Del... F... Del T... Mais... Div... De... F... V... Dx... Então... Pra... Demonstrar esse teorema... A gente vai precisar de um lema... Que eu vou deixar como exercício... Lema... Seja... M... De T... Uma... Matriz... Quadrada... É... Uma matriz... Quadrada... É... Uma matriz quadrada... Diferenciáveis e inversível para todo T. Então, a derivada do determinante da M de T é dada por determinante do M de T vezes o traço de M' de T, derivada de T da matriz, vezes M⁻¹ de T. E eu, quer dizer, a demonstração. Vou deixar como exercício. Quer dizer, vocês vão notar que isso aqui, no caso da matriz jacobiana da transformação Φ, isso aqui vai ser o div do campo de velocidade, o divergente. Então, como é que a gente demonstra esse teorema aqui? Então, demonstração do teorema. A gente vai precisar derivar aquela integral ali. Então, d dt da integral em ω de T do F de xp dx. A gente pode tomar a mudança de variáveis x igual a Φt de A. Uma mudança de variáveis dependente do tempo. Então, temos que isso aqui vai nos dar d dt. Agora, a ωt imagem da ω0 por Φ, então, integral ω0 da f de Φt de A. t dx, quer dizer, vezes a determinante da matriz jacobiana, j de T, dA. E agora, como os limites de integração estão fixos, a gente pode trocar a derivada integral, quer dizer, passar a derivada para dentro da integral, então, isso vai dar integral de... d dt de F vezes j de T, dA. Agora, a gente usa a regra do produto, igual a ω0 aqui, igual a Δ, quer dizer... Agora, isso aqui é derivada, quer dizer, em coordenadas lagrangianas, a gente vai escrever isso como df dt vezes j de T, mais f j' de T, tA. Integral em ω0. Agora, a gente usa o lema aqui, pelo lema. Lema. A gente vai ter aqui, j' de T igual a div de V vezes j de T. Então, a integral vai ficar, integral fica aí, integral ω0 de df dt, vou abrir isso aqui, dF, dF, dT, mais f, é div, não, de, ops, mas V, fica lá, grade de F, mais f vezes f de V, tudo vezes j de T, e dA. Agora, a gente volta para o domínio inicial, pela Φ, igual a integral ωt de ΔF, ΔT. Isso aqui a gente pode juntar como um divergente do F vezes o V. e a jocobiana vai ser a inversa, então vai cancelar aqui, claro, dx. Então, quer dizer, esse teorema que a gente vai, vai ser a peça-chave para a gente derivar algumas leis de conservação aí no fluido. Então, por exemplo, como corolário, corolários, então, primeiro, vou dar uma definição aqui. Um fluido é dito, quer dizer, um fluido não, um escoamento, um campo, um escoamento. É dito, incompreensível. Se para todo o conjunto que a gente considerar, quer dizer, qualquer região do fluido que a gente tomar, essa região tem volume constante, né? se para todo, digamos, ωt, bom, mensurável, um conjunto mensurável, o volume de ωt, que é igual a integral de ωt dx, é constante. Quer dizer, ou seja, o d dt do volume ωt igual a zero. Agora, se a gente tomar f como no teorema, igual a, identicamente igual a 1, então, tomando f igual a 1 como no teorema, a gente vai obter que temos que tomar f igual a 1, a derivada aqui fica zero, o f passa para fora do divergente, então, integral do div de v dx igual a zero. Bom, mas aí, quer dizer, como a gente está tomando todas as funções diferenciáveis, né? Contínuas diferenciáveis, isso aqui vai implicar que essa equação vai localmente, né? De fato, div de v é zero. Então, se o escoamento de um fluido é incompressível, o divergente do câmbio de velocidades dele é nulo. Então, a segunda consequência aqui, a gente vai tirar a conservação de massa. Então, a gente vai definir, né? A massa de um fluido, a massa de uma porção de um fluido, então definimos A massa B uma de um conjunto mensurável ômega de t como m integral de ômega de t de uma medida dm de t. Aqui, quer dizer, mt uma medida finita e a gente vai considerar que mt é absolutamente contínua com relação à medida de Lebleg do R3. aplicar e abrir e que Rio para uit de forma que exista uma densidade para mim. Então, a mi t vai ser igual a uma rho de x t dx. Então, a gente pode, quer dizer, um princípio físico, uma suposição que a gente vai fazer, é que a massa de uma porção qualquer do fluido, ela se conserva, ou seja, a massa não é criada nem instruída. Então, dm dt igual a zero. Então, a gente vai ter o quê? Que isso aqui é d dt da integral ômega de t de rho de x t dx. E pelo teorema do transporte. Isso aqui leva a d dt mais div de f de rho de v igual a zero. Então, essa aqui é a chamada equação de continuidade. Agora, por fim, a terceira consequência que a gente vai tirar do teorema do transporte é o balanço de momento, que no fundo é a lei de Newton. Então, 3, balanço, b, momento. Então, a gente vai definir o momento p aqui como integral ômega t de rho v dx. ou em componentes p aqui, qual a integral ômega t de rho v. Então, a lei de Newton diz que a derivada temporal do momento é uma força. lei de Newton, d dt do p igual a um f. quer dizer, em componentes, ou d pi dt igual a um fi. A gente vai considerar que essa força aqui é... quer dizer, a gente vai supor que o f... quer dizer, ela tem uma densidade de forças, né? Então, ômega t de um f de x... t dx... quer dizer, de forma que... a gente pode aplicar o teorema do transporte para o momento, né? Então, pelo teorema do transporte... a gente vai ter que pegar, quer dizer, a função do teorema como rho v i, né? d dt da integral em ômega t de rho v i... isso em componentes, né? d x... é igual a integral ômega t de... 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 é... de... 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 V, I, de Rho, é de Rho, V, I, vezes V. Dx. Isso aqui é igual a integral do ômega t de F, Dx. Agora, desse lado da equação aqui, a gente pode ainda simplificar usando a equação de continuidade, pela equação de continuidade. A gente pega a equação de continuidade, multiplica por VI. Quer dizer, a gente pode abrir aqui tudo em produtos. Isso aqui vai dar integral ômega t de D, Dt de Rho vezes D, Dt de V, I, Dx, quer dizer, ou Dt, Dx, igual a integral ômega t da F, Dx. Então, aqui a gente vai fazer mais algumas considerações sobre a natureza das forças que atuam sobre o fluido. Vamos, quer dizer, forças. A gente vai supor que a F é igual a uma F, uma força interna de interação entre as porções do fluido, mais uma força externa. Quer dizer, se a gente pensar aqui que a gente tem o, sei lá, o nosso, nossa região do fluido aqui, e a gente particiona essa região em vários pedaços, essa força interna vai ser devido a, digamos, a força que uma porção do fluido exerce na outra. Então, algo desse tipo aqui. Então, se isso aqui, em rosa aqui, é o, quer dizer, isso aqui seria o bordo de uma região del ômega t, isso aqui é um, sei lá, um, isso aqui é um ômega t, isso aqui é um ômega, é, um ômega linha t aqui, a gente vai ter que a força interna, a gente vai, quer dizer, supor que a força interna é igual a integral de uma Fzinha aí, aqui uma densidade de forças internas, dx, que é igual a menos P, uma função aqui, menos P vezes N de sigma x, mas sobre, agora, o bordo dessa região aqui, né, sobre essa superfície aqui. Então, quer dizer, é uma força que ela está atuando em, na normal da superfície que divide duas porções do fluido, né. Se a gente aplicar o teorema de da divergência para essa para essa função, né, pelo teorema da divergência, a gente tem que F em que é igual integral em del ômega t, quer dizer, menos P, que é uma função que a gente dá o nome de pressão vezes N D sigma de de x é igual a div de P N de x sobre ômega que é igual a integral em ômega t do ops, aí tem menos aqui, menos grade de P dx. e, quer dizer, a força para a força externa, a gente vai supor simplesmente que ele que é integral de um de um campo externo, vamos supor que essa força é proporcional à densidade. quer dizer, esse campo B aqui representa, por exemplo, o campo de gravidade, por exemplo, em fluidos condutores, por exemplo, pode representar a força magnética e são forças que atuam por quer dizer, elemento de massa, né? então, quer dizer, agrupando agora, voltando para equação de continuidade aqui para o momento, a gente tem que, então temos, quer dizer, D Dt de P igual integral em ômega t de rho dv vt dx que é igual a menos integral do grade de P dx mais integral de rho b dx ou, quer dizer, a gente pode agrupar, quer dizer, passar isso aqui tudo para lá e juntar as integrais, a gente junta as, quer dizer, ou de rho de rho t mais grade de P menos rho b dx igual a zero e novamente, quer dizer, como a gente está considerando sempre funções suaves, né, essa equação deve valer localmente, ou seja, quer dizer, se a gente, quer dizer, se isso fosse falso, a gente poderia tomar uma região em que, quer dizer, isso aqui é positivo, né, a gente poderia escolher ômega t como essa região onde isso aqui é positivo e isso aí levaria a uma contradição, então isso aqui na verdade tem que ser, valer localmente, então dvdt igual a 1 sobre rho menos, 1 sobre rho grade de P mais rho b e essa aqui na verdade é só b ali que você passou ah, é verdade b e essa é a equação de balanço de momento, né, então, quer dizer, só recapitulando para um fluido incompressível que é o caso que a gente vai estar interessado aqui a gente vai querer resolver, né, ou analisar essa equação junto com a equação de continuidade para um descoamento incompressível que é o div de v igual a zero bom, no caso também que a gente de nós que a gente está interessado a força B vai ser a força de gravidade, né, então no caso de interesse a gente vai tomar o B como o G na direção Z aqui, né, a força de gravidade, né, quer dizer, em alguns casos aí no contexto de fluidos geofísicos pode também ter a força magnética, né, por exemplo, no escoamento no núcleo da Terra onde a gente tem um fluido condutor, né, basicamente ferro no estado líquido ou a força magnética também importante, né, mas aqui a gente vai se ater ao caso que o B é a força de gravidade. É menos, né, é, quer dizer, a força apontando para baixo, então é menos. E ainda a gente vai ter interessado no caso que um fluido está num sistema de coordenadas em rotação, né, num sistema girante a gente tem que tem a, quer dizer, aparece uma força que a gente chama de força fictícia, né, que é simplesmente devido ao fato, por exemplo, a Terra está girando, quer dizer, o movimento de rotação é um movimento acelerado, né, então aparece uma força devido a essa, essa, quer dizer, a rotação da Terra que é a, quer dizer, a força de Coriolis, né, força de Coriolis igual a 2 ômega, onde isso aqui é a rotação, velocidade de rotação do referencial do referencial, né, no caso do rotação da Terra vetor V, né, velocidade angular de rotação. bom, a gente tem o que, 3, quantos minutos? 3? 4. 4. Bom, é, eu estava pensando talvez, só um detalhe ali, por exemplo, não teria que incluir também uma outra equação para o Rho ali? Ah, é verdade. No caso, ficaria t igual a zero, né, como digo, é, é, exatamente. Quer dizer, é, quer dizer, incluir a equação de continuidade aí. Ou, quer dizer, no caso que a gente está interessado também, a gente vai pegar o caso que Rho é constante, né, então fica mais, mais simples ainda. Né? Por exemplo. Bom, deixa eu ver se eu, acho que não vai dar mais tempo de falar nada, então acho que a gente para por aqui. Pode dar.